E hoje estamos aqui mostrando o Ray-Ban 2186, um dos queridinhos da Ray-Ban, famoso State Street. Ele é um óculos de muita personalidade e bem robusto. Um óculos que hoje em 2021 e daqui 10 anos, daqui 20 anos, continua um óculos de estilo. Astes largas, lente G15 com cristal endurecido. Deixa eu mostrar aqui como que ele fica no rosto, para vocês terem uma noção melhor. Aqui, ó, meu rosto é um rosto masculino, um rosto mais fino ficaria melhor, é logicamente. É um óculos eclético, serve para homem, serve para mulher. E acompanha todos os estilos. Deixa eu mostrar ele aqui em loco. Ele traz um diamantado aqui, ó, em cima. Esses detalhes são os ícones da Ray-Ban da época. São óculos inspirados também no Wayfairer, em releituras de óculos dos anos 80, 90. Em acetato puro, uma tendência de resistência muito grande. E, como falei, óculos que não acaba nunca. Vou estar mostrando agora no rosto feminino, para vocês terem uma noção como é que ele fica. Ele veste bem, ó, no rosto. Performance. Nos anos 80, 90 e hoje, 2021, atualizado. Então, é isso aí, ó. Vendo ele no rosto feminino, que a gente acabou de ver. E agora, vendo no rosto masculino, olha a diferença. Meu rosto é bem grande, é um rosto maior. Geralmente, é um óculos para usar em rostos menores. Mas, ele cai bem. É um óculos clássico, que não vai cair de moda nunca. E muita gente usando e comprando e se divertindo com ele. Então, é isso. Quem gostar aí, dá um like no vídeo. Compartilha. E... Com atrás dos seus. Com lama do meu. Todos nós. Obrigado.